Salve, salve família! Ó, se liga só, no vídeo de hoje é o seguinte, mais um vídeo curto de localizações de carros raros no GTA V Modo História. Se você gosta de vídeo curto, então deixa seu like e se inscreve no canal, certo? Ó, chegando aqui ó, é isso ó, dessa vez é aqui no... Na delegacia de polícia, certo? Vira e mexe, brota esse carro aqui e outro, tá ligado? Aquele que tem o motorzão pra fora, tipo opala. Ó, se liga só, tem esse aqui ó, vou mostrar a localização pra você certinha. Ó, e aqui no canal tem outros vídeos curtos de carros raros, então dá uma olhada aí depois, certo? Ó, se liga só. Eu acho que eu saí daqui né, senão os caras vão me pegar aqui e já era. Ó, vou mostrar aqui ó, vou encostar aqui no canto pra mostrar a localização pra você, ó. A localização de carros raros no GTA V, essa daqui ó, certo? Mano, se eu ajudei você, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos. Aqui é só, mano, aqui é o canal de cortes do Eu Jogando Oficial, deixa seu like, fui!